1, 2, vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL 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 Tomy Chote, Tomy Chote, Tomy Chote Após essa dança tem o sorteio da bebê comunidade Abaixou Abaixou São Luís e o da mesa Tomy Chote Tomy Chote Chico, meu filho Já achou Seu Chiquinho e Dona Fladeira, Tomichó Seu Chico, meu filho Seu Chico, meu filho Seu Chico, meu filho Já achou Não achou Agora é o président Tomichó Não achou Agora é o senhor Agora é o senhor Agora é o senhor Já achou Olhar Agora é o senhor Tomichó Vamos chotear de novo, vamos embora, vamos chotear, para a frente, vamos no mundo, vai, 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 chotear, vamos no mundo. Vamos chotear, dois para lá e dois para cá, arrocha o lado, vamos chotear. Vamos chotear, dois para cá, arrocha o lado, vai, 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 vai. E agora o 45 90 90 Apareceu aqui O treinador Da camisa e da camiseta Parabéns aqui Parabéns aqui